E aí galera, depois de um dia de brincadeira e diversão aqui na Lagoa da Encantada, o palhaço Tutu veio mostrar pra vocês por que chama Lagoa da Encantada. Lagoa da Encantada tem uma história muito boa, vou falar com um dos moradores aqui, vem cá. Nós estamos aqui, vou entrevistar isso aqui, ele foi escolhido, foi escolhido o homem mais lindo da Encantada, vem cá, vem cá. Lagoa da Encantada, ele quer saber, vamos lá. Nós estamos fazendo entrevista, eu estou aqui na Lagoa da Encantada, maravilhosa, fiz um brincadeira com as crianças, e aqui eu estou com dois moradores lindos, o mais bonito e o segundo mais bonito. Por que chama Lagoa da Encantada? É porque o tempo que os mais velhos diziam que isso aqui tudo era encantado, parecia coisa que sem a gente ver. Um envia, outro não via, né? Aí aparecia negócio de bode, descendo em cima do morro, meia noite, descia, o espécie palcaía dentro da água, quando eu via, estava do mesmo jeito. É verdade que existe o negócio de uma história de dizer que tinha um peixe muito grande, que brilhava na madrugada, de noite de lua cheia dentro da lagoa? É, eu chamava a mãe d'água. Mãe d'água? É, tinha, antigamente tinha. Os mais lá e via, igual não era todo não que via não, mas de outras partes via. Quer dizer que os mais antigos, né, dizer que, pelo menos eu fiquei perguntando a um e a outro, né, sobre essa história da Lagoa da Encantada, me disseram que na noite de lua cheia aparecia essa mãe d'água no meio da lagoa, com um brilho bem grande. Com certeza. Hoje, atualmente, ainda existe essa mãe d'água? Parece que existe, mas esse mais novo não vê não. O senhor já viu essa mãe d'água? Nunca vi não. Nunca vi não. Agora, me disseram também que existe, eu tenho um morador aqui do meu lado, ele falou pra mim agora em office, que ele disse, Tutu, cara, tem um negócio aqui que toda vida que eu vejo, eu fico louco. É verdade o negócio da história da cobra, que tu viu uma cobra bem grande, que ela abriu a boca pra ti, ia te engolir e não engolir, é verdade? A cobra, muita cobra aí tem, 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 o negócio da cobra aí é, tem muita cobra aí, tem cobra nessa lagoa aí, tem, é muita, foi, o negócio da cobra foi, foi. É, tem aqui, que tá dizendo que, outro morador, tem uma cobra que, a cobra diz que é grande, né? É, tem cobra aí. Diz que a cobra é do tamanho da lagoa, só que ela fica no fundo da lagoa. Olha, se o senhor visse uma cobra dessa, se eu fosse se defender, o senhor pegava no rabo ou agarrava a cabeça da cobra? Não, 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 não. Tu agarrava a cabeça ou pegava no rabo? Não. Isso é a galera, agora eu vou mostrar aqui, ó, a lagoa é linda, a água é linda, é pura, é natural, vem comigo, tamo junto, hein? Bora, bora, palhaços, bora, 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 bora. Ah, agora nós estamos na beirinha da Lagoa da Encantada, né? Pra quem nunca ficou sabendo a história real da lagoa, tá aí. Já perguntei a vários moradores. Eu tô com os convidados aqui da festa. Nós já fizemos um evento maravilhoso ali na escola. Então, agora é a hora. Olha aí, olha aí. Pura, natural. A lagoa vai até lá embaixo. Não é mentira, é verdade. Gente, existe nessa lagoa a mãe d'água. Para os grandes, os moradores antigos aqui da lagoa. Na noite de lua cheia. Tá vendo aquela mangueira ali, ó? Naquela mangueira do lado daquele coqueiro, a mãe d'água aparecia na madrugada. Vários bodes de cia rolando desse morro aqui, ó. A gente, quando as pessoas iam olhar, não encontravam. Agora, esse morador aqui é o cara que viu a maior cobra da lagoa redonda. A maior cobra da lagoa encantada. E ele disse pra mim que na hora que viu a cobra, pegou na cabeça. Vamos fazer um banho. Essa água é encantada. Você toma banho. Nessa água, você fica encantado o resto da vida. Show! Top! Pará, tutu! Em busca de novos conhecimentos, em busca de novas alegrias, em busca de pessoas maravilhosas que nós tivemos todo mundo junto. Daqui a pouquinho, todos vocês vão assistir no canal do meu YouTube, Palhaço Tutu. Vão ver no meu Facebook, vão ver no meu Instagram. E olha, o homem que viu a cobra. Grande! Foi ele que agarrou a cabeça da cobra. Amigo do Gilberto. Ai, Maria. Então, esse é o paraíso. Se você não conhece Fortaleza, se você não conhece o Ceará, isso aqui é uma das belezas naturais que nós temos no Ceará. Lagoa da Encantada fica localizado no município de Aquiraz, pertinho da praia do Iguape. Um beijo, Palhaço Tutu! Tchau!